Lula mentiu para o Brasil inteiro, PT roubou todo o nosso dinheiro, mas o Brasil acordou, o Brasil acordou, o gigante levantou. Hashtag somos bolos bolsonaros, tamo juntos! E aí, eu sou o Mano, hoje tá aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sim galera, mano, hoje tem a passeada de Bolsonaro, tá? Eu tô aqui com o meu primo e o amigo dele, e a galera vai começar a se encontrar aqui daqui a pouco. E galera, como eu disse no começo do vídeo, se você não é Bolsonaro, não assiste esse vídeo, ou então, se você quiser assistir. Mas deixa o seu like aí se você é Bolsonaro, vai em Bolsonaro, deixa o seu like aí. E galera, tem um pessoal ali fazendo camisa, já tem uma galerinha aqui, daqui a pouco tá vendo mais jeito, acho que vai ficar logado de jeito. Tem um som ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí gente, vamos embora pra caminhada da vitória. A gente tá indo agora em sentido de Paulista, centro, pra o Parque das Paineiras aí, Paulista. Vamos embora, vamos junto! E aí E aí E aí E aí E aí É o 17, na cabeça, pode roubar na pesquisa, rouba na pesquisa, eu quero dizer ao PT que pode roubar na pesquisa Graça, eu vim de graça Mentira, paguei cinco pontos É isso aí Olá, de domingo, as pesquisas podem dizer que não, mas o nosso capitão, a pesquisa vem do céu, o nosso capitão E aí, William, tudo bem? Fala uma coisa aí É Bolsonaro ou não é? É Bolsonaro na cabeça É PT? Haddad? Galera, a gente tá esperando aqui a polícia trocar de turno, tá? Pra gente começar a andar, pra começar a passear, tá aqui Tem uma galera aqui, como vocês podem ver Não dá pra ver muito bem, por causa da qualidade da minha câmera, não é aquelas coisas, né? Mas eu vou filmar pra vocês quando eu ver luz, né? Porque vai ter muita luz, claro, vai ter modo de carro E tem uma galera aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês Um, dois, três, quatro, cinco, cintas Um, dois, três, quatro, cinco, cintas Galera! Começa a sair já a galera daqui! Aqui é Bolsonaro, porra! Eu não é! Bolsonaro, caralho! Fale o porra! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Chama a Petralhada! Manda a Petralhada vir! Aí, mas joga o batalho! Vamos lá, viu? Aleluia! E aí, mas joga o batalho! Bota! Vai, vai! Boa! Coração, porra! A pesteira, você vai de volta ao Bolsonaro! A pesteira, você vai de volta ao Bolsonaro! A pesteira, você vai de volta ao Bolsonaro! E aí Você vai parar um pouquinho aqui É, vamos ver Espera, a galera tá incomodada Olha que tá todo mundo junto É todo mundo lindo Então tá aqui mais esse Tão tá aqui mais esse Olê, olê, olê Tamo na rua pra derrubar o PT Olê, olê, olê Olê, olê Tamo na rua pra derrubar o PT É isso aí galera É pra mudar a história do Brasil É pra mudar A história do Brasil É a de destaque dele É a de destaque Olha lá A vitória É isso aí É isso aí Uma bola pra policiaaa É isso aí Uhuuu Eu quero um novo Olha a história daqui a volta E dois homens 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 A passeada tá ali do outro lado Eu tô cansado pra caramba Eu tava carregando a bandeira Isso cansa pra caramba E a galera tá ali Meu primo tá ali no meio Com aquela bandeira Como vocês tão vendo Eu vou voltar pra lá Agora eu sou eu E dois homens Agora eu tô vendo E dois homens 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 E o Brasil apontou E o gigante levantou Galera, se você é Bolsonaro, deixa o like aí, comenta aí também, outras ideias de vídeo pra fazer aqui no canal. Aqui eu vim de graça, eu vim de graça. Bora lá, bora lá. Bora andando, sentindo o Parque das Paineiras. É de graça, papai! É de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Lula, sabia! E Dilma! E Dilma! E Dilma! Aleano, o PT tá acabando Tua cultura é imoral Vários princípios, não sei a que nação Olê, 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 olê Vamos arrumar pra derrubar o PT Olê, 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 olê É a vida arrumar pra derrubar o PT Olê, 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 olê Vários princípios, não sei a que nação Olê, olê, olê Vários princípios, não sei a que nação Olê, olê, olê E Dilma, olê, olê, olê Precisa de mudança É... A gente querendo não Tá aqui, não porque O partido é bonito Não porque o partido tem dinheiro Mas porque a gente quer mudança Galera, olha a lua ali, ó A gente já tá quase terminando aqui Tá cansado aí? Eu não sei ver muito de novo Eu sim sei ver por aqui, tá certo? O trio tá indo embora Mas o paradão vai continuar Vale a pena, galera, vale a pena Vamos votar 17 Para o Brasil melhorar A pedra é 17 O dentista é 17 O farmacêutico 17 O amorto é 17 O pequeno é 17 O vitor é 17 Vamos votar 17 Para o Brasil melhorar O advogado é 17 O dentista é 17 O médio é 17 O secretário é 17 O bebota é 17 O carpinteiro é 17 O playboy é 17 O servite é 17 Vamos votar 17 Para o Brasil melhorar O molho também não invadi A venda do seu Antônio Já levei tanto nome Que virou salada mista Agora eu quero ver Quem é o extremista E galera, já tá saindo já Porque já acabou, né? Claro, né? Não é pra sempre Mas foi legal aqui Meu ouvido tá doendo pra caramba Ah, meu tripé E a polícia tá aqui também A polícia Todos os policiales É Bolsonaro Dizem que não é Eu que não é Eu que não é Eu que não é Todos os policiales São Bolsonaro Galera, tô cansado pra caramba Eita caramba A gente já tá indo embora já Salve, rapaziada É nóis, porra Bolsonaro, caralho Aqui é 17, galera Ih Tem saldo pra caramba Essas novinhas é 17 O infanqueiro é 17 Os de outubro é 17 Todo mundo é 17 Vamos virar 17 Eita caramba 17 Desculpa, desculpa, desculpa Daime não, desculpa É galera, Bolsonaro ganhou Bolsonaro virou o presidente do Brasil E galera, gostei muito dessa passeata aqui Que eu fui com o amigo do meu primo Foi legal pra caramba, velho E eu fiquei feliz Muito feliz quando o Bolsonaro ganhou Vai caramba, velho Mas é isso Vai ter uma mudança grande aqui no Brasil O Brasil vai melhorar Eu tenho certeza Se você aí não acreditar Bolsonaro não vai mudar Vai mudar sim Afinal, o Bolsonaro já tá formando a Liga da Justiça Tem uma galera dizendo aí O Bolsonaro tá formando a Liga da Justiça E é mesmo, galera Vai mudar pra caramba esse Brasil Dá choque Isso aqui dá choque, olha Cês tão vendo? Saindo fogo daqui dentro E é isso galera Eu queria passar um recado aqui pra vocês Que tem muita gente ainda aí falando Ah, mas o Bolsonaro Ele é racista Ele é preconceituoso Ele é homofóbico É não sei o que É taxista É um monte de coisa Galera, ele não é nada disso, tá? Antes de você falar Ah, ele é não sei o que Primeiro pesquise Antes de julgar o outro Primeiro tenha certeza É a mesma coisa que alguém ser assaltado ali E eu falar Ah, você é ladrão Sendo que você não tem nada a ver com isso Isso é a mesma coisa, tá? Falar que o outro é racista É preconceituoso Isso também é errado Quem tá sendo preconceituoso É você Falando que o outro tá sendo preconceituoso Mas na verdade o outro tá fazendo nada E isso é errado, né? Hoje em dia Agora tem muito, muitos isso Muita frescurinha A racista Naquele tempo não tinha nada a ver Não tinha nem isso Pra vocês verem como é que a galera Hoje tá mudando Pra ver se a galera Mano, velho A galera tá com muita frescurinha, velho Tá com muita frescurinha Tipo qualquer coisinha Já vai atacar o outro na internet Já vai fazer fake news Mano, mano, velho Caramba, velho Por quê? Por que vocês são assim? Eu não entendo, né? Mas eu quero passar meu recado aqui E esse vídeo aqui Pode ser que pegue pouca visualização Porque tem a ver com o Bolsonaro Tem muita gente que odeia o Bolsonaro E também pode ser que pegue muito deslike Eu não tô nem aí Se você quer dar deslike Dê deslike aí Beleza, dê deslike Mas se você gostou Deixa seu like aí Pra ajudar aqui o canal E eu não entendo essa diferença Ah, ele não Ele não Porque ele é racista Mano, você não mora com ele Você não conhece o cara Você só conhece por causa de vídeo Da mídia O PT e a Globo Passando o vídeo de Bolsonaro falando Bolsonaro xingando Mas você não conhece o cara Ah, ele é não sei o quê Mano, você não conhece É a mesma coisa que eu falar Ah, Felipe Neto é não sei o quê Kefra não sei o quê Sendo que eu não sei Eu posso até falar assim Ah, não gosto de Felipe Neto Tá beleza Mas aí eu não posso falar o porquê Eu posso falar o meu porquê Mas eu não posso ter certeza Apesar do que a gente não conhece ele É a mesma coisa que você aí Você Pessoas que não me conhecem Na... Pessoas que não... Pessoas que não me conhecem Fora do meu canal Não sabem como realmente eu sou Tipo, eu tô aqui falando com a câmera e tal Aí pensa que eu sou assim Beleza, eu também tenho o meu lado Mas... Não julgue o outro pela aparência Nunca julgue um livro pela capa Tipo, eu tô gravando aqui Esse... E aí, eu sou fantasy Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Vocês pensam que eu sou assim Quer dizer... Eu sou mais ou menos assim Mas eu não sou tão assim Porque... Apesar de que eu falso muito a minha voz No começo do vídeo E aí, eu sou fantasy Eu modifico a voz por quê? Pra deixar você feliz Mesmo que eu não esteja feliz Mas pra... Expressar... Uma... Uma expressão... Facial... Legal Uma coisa boa E tipo... Mano... É a mesma coisa que... Caramba É a mesma coisa que... Não tem nem como explicar Não tem nem como explicar Que hoje em dia a galera Tá muito cheia de frescura Tá muito... Tá muito mimimi Mano... Eu não tô acreditando Mas é isso galera O que eu queria passar pra vocês aqui É que não... Não diga que o outro é isso E o outro é aquilo Sem você conhecer a pessoa Se você saber E tipo... Não é... Isso não é legal velho Isso não é legal Aí no final você vai saber Que você sempre teve errado Mas a galera aí de Bolsonaro Que tá com a gente Tá com esse aqui ó Esse cara aqui ó Esse cara é foda Ele vai mudar o Brasil A gente... Vocês aí que estão com ele Com o Bolsonaro Deixa seu like aí Escreve no canal Mesmo assim que você não esteja com o Bolsonaro Você não gosta do Bolsonaro Mas assiste esse vídeo aqui Só por assistir mesmo É... Eu espero que você deixe seu like aí Ou você que... Nem odeia e nem gosta do Bolsonaro Deixa seu like aí pelo vídeo Tá? Não por ser política Mas sim pelo vídeo Porque mesmo assim É complicado pra gravar É complicado pra editar E galera Tô tentando trazer vídeo aqui Com frequência aqui no meu canal Tô daqui de sexta Mas... É isso galera É isso Deixa seu like aí Se inscreve no canal Vamos chegar a mil inscritos Um forte abraço Eita Forte abraço Valeu, falou e... Tchau Tchau